Bem, vamos para a próxima, lequezinho. Após separação, Isa e Yuri Lima retomam o relacionamento. Cada um sabe da sua vida, mas é complicado, né? Se era para voltar, para que expor naquele vídeo? Traição, tanta coisa, né? Tá vendo? Teve gente que me cobrou aqui, é de sororidade. E eu já falei que eu não tenho, eu tenho pelo certo. Se a mulher tiver certo, eu estou do lado dela, se o homem tiver certo, eu estou do lado dele, ponto. E assim sigo minha vida feliz e contente, porque fui criada para ser justa. Aprendi dentro da minha casa que os meus valores, é para que eles sejam justos. E a justiça é, quem tiver certo vai ter o meu apoio, seja um homem ou uma mulher. Mas eu estou falando por quê? Quando a Isa veio a público e fez o vídeo, eu fui do lado dela. Não só, ai, não é sororidade, não. Porque eu achei escroto o que o cara fez. Só que aí ela volta, para ele, é um direito dela. E aí você fala, putz. Então tudo aquilo que ela falou, desabafou e a gente concordou... Aí você fala, e aí, né? Vou continuar apoiando? Na verdade, eu não tenho que apoiar nada. A gente tem, eu sou jornalista, tenho meu poder opinativo. E aí, minha opinião muda. Eu falo, e Isa? A vida é sua, mas pô... Não é legal. Então não fizesse aquele vídeo, ágil no impulso, né? No desespero de falar, fui traída, é nojento, tô grávida. Você é para voltar com o cara? E aí, cadê a mulherada que gosta de me cobrar sororidade? Cadê a mulherada que, ó? Cadê um ou dois que veio aqui dizer, ai, a Cíntia não tem sororidade. Você tá do lado da Isa, inclusive agora? Você tá achando super legal e correto? Eu já me sinto, sabe por quê? Ó, ó, como é gostoso. Eu já me sinto confortável. Para dizer, pô, Isa, quando você veio com o desabafo, eu achei podre o cara fazer isso com você. Agora você volta. É um direito seu, mas eu não sou obrigada a concordar com você. Aí eu já acho pouco inspirador. E cadê a galera que me cobrou de ser sororidade? Tá do lado dela? Tá achando lindo tudo isso? Eu tô super confortável de dizer que eu não. Do lado dele, óbvio que eu também não tô. Mas essa postura dela, eu falei, pô, então pensa um tiquinho antes de vir com um vídeo lacrador, né? Vem com vídeo de lacração, pra depois ficar pagando o pau pro cara que não te respeitou como mulher, tá vendo? E eu me sinto mega confortável de dizer, ah, Isa, você não me representa, não achei legal. Entendeu? Exatamente, é isso. Ai, concordo, Gilbertinho. Não é verdade, Joelma? Tem gente que é Luaninha. Tem gente que adora falar, ai, que falta de sororidade. Então vai ter sororidade agora. Vai, vai. Cadê? Manifeste isso aqui, ó. Vai. Manifesta aqui, vai. Diz, eu tenho, eu tenho. Eu tô sempre defendendo mulher, até quando elas estão erradas. Eu não. Eu não. Por isso que eu me sinto confortável. Eu defendo quem eu acho que tá certo, homem ou mulher. Ó. A recente reconciliação da Isa com o Yuri após a separação causada por uma traição do jogador e exposta, inclusive, pela Isa. Neste do... Aí tá o ITV, aí teve lá, tá lá na Contigo. E, segundo informações da coluna da Fábio Oliveira, lá do Metrópolis, fontes revelaram que a Isa decidiu dar uma nova chance para o Yuri. Mas ela pôs algumas condições. A primeira exigência dela é que ele deixasse o time Mirassol, o time onde ele jogava, e passasse a fazer parte da equipe dela. Gente, onde isso é ruim? Não entendi. Porque você quer o quê? Controlar o cara na rédea curta? É isso? Então, se ele vai jogar no Mirassol, ele fica meio que sozinho, viaja com os jogadores. Se ele trabalhar com a sua equipe, você vai ficar de olho se ele tá no celular? Ai, amor, se é pra viver assim, melhor nem voltar. Obrigada. Fontes também revelaram que a Isa decidiu dar uma nova chance a ele para que ele voltasse a morar com ela. A principal exigência foi essa, que ele deixasse de jogar no Mirassol. Que bobagem, né? Tinha saído semana passada que ele fez a liberação para ficar mais para o Brasil. É, então. Mas eu acho que foi, pelo jeito, uma exigência da Isa. Que deixasse. Ó, Danúbia, Cíntia foi traída muitas vezes na época do namoro e depois de casada, aceitei voltar. A última vez, eu coloquei um ponto final faz cinco anos. Agora ele não para de mandar mensagem de madrugada. Não é mesmo, Danúbia? Meu amor, eu jamais vou condenar quem perdoa uma traição. Isso é muito pessoal. Isso é muito... É de cada um, cada circunstância, o momento. Não é isso. A questão não é você perdoar uma traição. Que você até que expôs para a gente que... Eu acho que quem trai uma vez trai sempre. É o que eu acho. Eu acho que não tem conserto isso. Isso é falha de caráter. Né? Então, quem trai uma vez vai trair a segunda, a terceira. É o que eu acho. Pode ter uma outra situação que vai fazer eu queimar a língua? Pode. Mas, no geral, eu acho que quem trai uma vez trai sempre, porque eu acho que é falha de caráter. Perdoar uma traição, acho perigoso. Mas também respeito se a pessoa quer perdoar. O que me incomoda, o que me incomoda quando trata-se de celebridade, de gente anônima, não tem essa visibilidade. O que me incomoda não é o perdoar a traição só. O que me incomoda é o que vem antes. A lacração. O empoderamento que não existe. É vídeo. É fala da traição com propriedade para inspirar outras mulheres. Podemos superar isso juntas. Dói? Dói. Eu vou chorar? Vou. Mas acho... E aí vai lá na surdina e perdoa. Então não venha com vídeo antes. Não venha querer abrir a internet, falar bonito para no final das contas pegar o cara e trazer de volta. Então espera. Calma. Respira. E decide o que for melhor para você. Está tudo certo. Mas quando fica essa coisa de eu não aceito, eu não suporto, a frase é bonita, para depois perdoar. A frase é bonita. É bonito. É bonito.